Música Música Eita papá Céuzito Tua rocha, beleza Música Sempre original É o estudo do Brasil Papá Me beija no piquinho Me beija na barriguinha Me beija na cintinha A marca da sandinha Me beija no piquinho Me beija a barriguinha Me beija no piquinho Me beija na barriguinha Me beija no piquinho É o asso que dá vida Eu não sei ser brincadeira Sei que ela não tô linda Minha linda sou a sobeira Tenho um metro e cinquenta Terceira de cintura Ela não usa a calcinha Ela sai de manhãzinha Mas não é gostoso Ela se beija no piquinho Me beija na cintinha Me beija na cintinha A marca da sandinha Me beija no piquinho Me beija na barriguinha Eu fiquei com roupa E me beijada Por feijinha Me beija no piquinho Me beija na barriguinha Eu fiquei com roupa E me beijada